Eu quero te convidar para sentir dentro de você O som desse sino tibetano feito de forma artesanal Esse som curativo para acordar dentro de você A inteligência inata de cada célula do seu corpo A inteligência inata de cada órgão do seu corpo A inteligência inata de cada célula nervosa do seu corpo A inteligência inata de cada hormônio que leva toda a informação química para o seu corpo A inteligência inata das moléculas da emoção Que despertam no interior das suas células A capacidade de produzir proteínas As proteínas que fazem parte do seu corpo Eu convido você A confiar No potencial Divino Que você, assim como eu e todos os seres humanos Fomos programados E que herdamos Essa potencialidade Essa capacidade De fazer milagres Que os milagres acontecerem E acessar A farmácia divina que existe dentro do nosso corpo E que existe na natureza A confiar em você A confiar no seu potencial A acreditar Que a vida Está nos trazendo as oportunidades Muitas dessas oportunidades É verdade São desafios São doenças São perdas São acidentes E eu te convido a mudar a sua vibração interna E se conectar A algo maior Que tem dentro de você Que possibilita você olhar Para a realidade Através de uma nova lente A dizer sim para a vida Não de maneira resignada Não de maneira acomodada Não de maneira estagnada E sim de maneira proativa E sim de maneira confiante E sim de maneira esperançosa E sim de maneira vigorosa Confiando que a vida Está nos dando presentes E para que você possa ver esse presente Esses presentes Os inúmeros presentes Disfarçados Às vezes de desafios Grandiosos Eu te convido a aumentar O tempo de presença A meditar mais A orar mais De maneira consciente E para finalizar A nossa meditação de hoje Eu vou tocar o sino mais uma vez Eu convido você para mergulhar De se inspirar Mergulhar nessa frequência Inspirando o som Permitindo que esse som curativo Possa inspirar Empoderar e fortalecer Todas as células Trazendo através desse estado de presença Sua capacidade inata E a sabedoria inata do seu corpo De se autocurar Apenas expire Pelo baixo ventre De maneira profunda e tranquila Eleve o seu espírito Conectado Ao estado de gratidão E sinta seu corpo Se aquecer E sinta seu corpo Se fortalecer E sinta seu corpo Vibrar De maneira inteligente e sábia Acessando O potencial divino Que há dentro de você Inspire Lenta e profundamente Agradeça Tenha um bondinho Agradeça Que ciama Agradeça